Olá, mente criativa, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é inspirado nesse comentário que eu recebi lá no dashboard de produtividade gamificada. Então, ele está com dificuldade de inserir novos hábitos, né? Lembra que lá no dashboard eu falo para vocês que vocês podem modificar os hábitos, trocar os nomes, botar hábitos novos, tirar hábitos, e em outros vídeos eu também mostro para vocês que eu mesma fiz isso, né? Inserir um hábito novo, modifiquei um pouco a minha grade lá de hábitos. E ele estava na dúvida porque não estava contando aquele novo hábito dele, não estava contando para a pontuação diária que ele deveria receber. E isso acontece porque você precisa fazer uma modificação nas suas fórmulas. E eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá para a tela. Eu recebi esse comentário perguntando sobre a parte de hábitos, que está aqui. Meu painelzinho de hábitos no dashboard gamificado. A pergunta foi como fazer para colocar novos hábitos e eles serem contabilizados para a pontuação, né? Porque essa pessoa não conseguia, não estava conseguindo ajustar isso. Então, o que você vai fazer? Vou ensinar aqui como você pode fazer para adicionar ou retirar hábitos e não interferir na conta do XP, né? Ou você modificar a conta do XP para que você consiga fazer o cálculo adequado aí da sua pontuação. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Você vai ter os seus dias criados. São hábitos, então são marcações diárias. Você vai ter algum dia criado, abre qualquer um deles, não interessa. Você pode abrir qualquer um deles. E aí você vai ter acesso às propriedades aqui por dentro, né? Então, todos os hábitos que você pode preencher, que você pode marcar. E você precisa modificar os cálculos para que o seu sistema saiba que você tem algum hábito a mais ou a menos. E que ele precisa contar esse hábito também. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, em Total Habits e você vai trocar esse valor. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que ele está contando aquele 12 ali? Eu coloquei para eu sempre ter que inserir. O que é que conta como hábito para mim, né? O registro do sono e aí eu uso específico esse de qualidade. Então, 1, o da água, 2, de humor, 3. Aí vem os hábitos, né? A marcação. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, 12 hábitos. Esses são os meus. Vamos dizer que eu quero colocar um novo hábito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou só duplicar esse daqui, tá? Para usar. E vou botar um nome, uma letra A nele. Só para ficar com um nomezinho diferente e depois eu poder deletar, né? Quando a gente terminar esse tutorial. Então, aqui, ó, tem o novo hábito A. Esse hábito A, ele precisa entrar, primeiro, na contagem dos meus hábitos totais. Então, se eu coloquei mais um hábito, viraram 13 hábitos no total. Eu vou vir aqui e transformar esse número para 13. Beleza. Tenho agora a quantidade total de hábitos que eu estou, né, realizando. Ou deveria estar realizando todo dia. Além disso, o que eu preciso fazer aqui também é contar quantos foram completados. Então, ó, se eu vim aqui em completed, é a equação completed. Veja que eu estou, ó, convertendo para número todas as caixinhas de marcação de hábito. Então, quando eu adicionar uma caixinha de marcação, eu vou vir aqui e ter que colocar ela também, para ela ser contada. Como é uma caixinha de marcação, se ela estiver marcada e eu convertir para número, vai virar o número 1. Se ela não estiver marcada e eu convertir para número, vai virar o número 0. Então, eu posso somar todas aqui, porque o que for 0 não vai interferir na minha conta, né? Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu aumentei mais um hábito, né? Eu vou copiar, ó, é uma dessas, ó, veja que são todas iguais, as dos emojis, né? Que são os hábitos de marcação. São todas iguais. Eu copio uma delas. Vou botar aqui no começo, porque fica mais fácil de deletar depois. E, ó, sinalzinho de mais, né? Para ela somar, deixar a nossa equação certinha. E aqui, ó, dentro das aspas, dentro das aspas é que fica o nome da propriedade. Como a gente adicionou o hábito e chamou ele de A, eu vou botar um A aqui, né? Eu, geralmente, uso emojis. Aqui é só para nosso exemplo. Mas aí, ó, coloquei o A aqui. E agora, ele vai usar o A também nessa contagem. Ou qualquer outro hábito que você inserir aí, tá? E se eu marcar o A, veja que o número aqui, ó, de completado, presta atenção nesse número completado. Tá oito agora, para esse dia específico. Eu vou marcar o A. E ele foi para nove. Percebeu? Então, quando eu marquei o A, ele transformou para nove, porque agora ele começou a contar o A. Vou desmarcar, volta para oito. E se isso aqui não existir, né? Se eu esquecer de colocar isso aqui na conta, mesmo se eu marcar o A, ele não vai conseguir me dar a marcação. Então, vou marcar ele de novo aqui, agora que eu deletei. Veja só, não mudou nada. Continua oito lá. Por quê? Porque ele não está contando o hábito A, tá? Então, é nessas duas equações que você edita os hábitos. Então, aqui, ó, no total de hábitos, para você dizer o número total que você tem, e nos completos. Então, quantos foram completos, ele vai contar com base nisso. Se for um hábito de marcação, ó, você vai fazer esse esquema aqui. Pega um desses fatores, né, dessas parcelas aqui, copia e só troca o nome para o novo hábito que você criou. Se for um hábito de preencher, por exemplo, ó, qual é? Qualidade de sono, o água bebida, o humor. Aí, você vai ter que vir aqui e mudar de outra forma esse cálculo. Volto aqui na equação do complete. E veja só, para o humor, a única coisa que eu quero, né, já que não dá para a gente controlar nosso humor, né? Às vezes, acontecem coisas e a gente não consegue controlar. O que é que eu faço nesse caso? Para o humor, eu só conto se eu preenchi. Eu só quero ter o registro lá, como é que eu estava nesse dia, tá? É um dado importante para mim. Então, ele vai, na verdade, estar aqui, ó. Ele vai verificar, está vazio. Se estiver vazio, vai ser zero. Ou seja, eu não ganho ponto nenhum. Mas, se estiver preenchido, eu ganho um ponto, porque eu preenchi aquela informação sobre o meu dia. Em relação à água, né, o bebê água, ele vai checar aqui a quantidade de litros que eu bebi e comparar. Se essa quantidade de litros for maior ou igual a 70% do total de água que eu decidi beber pelo dia, eu ganho ponto. Um. Se não, eu ganho zero, não interfere em nada. E o meu qualidade de sono é uma forma de eu verificar, né, se eu estou dormindo bem ou não. Se eu estou dormindo a quantidade de horas certa. Geralmente, a minha qualidade de sono é maior se eu durmo a quantidade certa de horas. Então, eu venho aqui, ó. Se a minha qualidade de sono eu marquei com três ou mais, ele me dá ponto. Se não, ele não me dá, tá? E aí, é assim que você manipula adicionando ou retirando hábitos. E aqui, ó, a mesma coisa no T-Water, né, o total de água. Qual é o total de água que você quer beber por dia? Eu botei aqui dois litros. Pode ser três, pode ser o quanto você quiser. Isso são as modificações que você pode fazer aqui para ajustar, adicionar mais hábitos, incrementar o seu sistema gamificado na parte dos hábitos dos quests diários. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo.